Olá, pessoal! Eu sou a Poliana Luide. Bem-vindos ao meu canal! Hoje eu vou mostrar pra vocês ovos da Páscoa americanos. Mas hoje eu vou mostrar não ovos de chocolate, e sim ovos de plástico com chocolate dentro. Como eu já expliquei no outro vídeo, se você não assistiu, assista. Eu vou deixar depois, no final do vídeo, pra vocês clicarem. Aqui eu mostrei mais ovos da Páscoa. Eu vou mostrar um aqui que tá aberto, só pra vocês ficarem com vontade de assistir. Tá tudo quebrado, porque eu comi já. E agora eu vou mostrar esse daqui, que é de plástico e que tem chocolate dentro. Cada um é de um tipo, e cada um tem uma cor, ó. Esse aqui é de M&M, com esse Skittles, que é uma balinha muito gostosa, que eu adoro. É uma balinha que você olha, parece um M&M, mas na hora você mastiga ela é uma bala, e eu adoro. E cada um tem uma cor e uma parte transparente. Eu vou abrir pra vocês, ó. A embalagem que tem o nome é só um plástico, na hora que eu rasgar, ela vai sair e vai ficar só o ovo mesmo. Aqui tem as informações calóricas, que a gente não gosta nem de ver, né? Passa essa parte. E aqui tem o que vem dentro do ovo. Aqui você abre, ó, tipo na LOL, assim, quando abre LOL, sabe? Ó, ele é de plástico, metade de roxo e metade transparente. Veio muito chocolate, meu Deus. Ó, veio um, dois, três, quatro M&M's, pacotinho de M&M. Ó, comei. Ó, eu falei que eu queria gravar vídeo de abrir o novo da Páscoa só pra comer chocolate. Então, vem comendo. Quatro de M&M's. Vou olhar aqui. E vieram quatro balinhas. Vou abrir também pra vocês verem como ela parece mesmo um M&M de fora. Ó, parece um M&M. Faz uma foto mais? Hum, é azedinho. Ó, é bala. Isso aqui, eu como um pacote isso aqui inteiro sem nem ver. Vou comendo, quando vejo, tá acabando. Galera, não é diferente os ovos aqui? É que vocês não têm noção. Coloquem nos comentários. Eu não sei se tem comentário nesse vídeo, mas se não tiver, vai lá no meu Instagram e comenta lá. Nos meus directs ou nas minhas fotos. Se vocês querem, eu grave vídeo na seção de chocolates do Walmart. Que é o mercado que a gente vai aqui, que é o mercado, tipo, normal. Como o mercado da sua cidade. Você vai na seção, tipo assim. É muito difícil ter ovo. Os ovos que tem. Aquela caixa que você compra ovo, o ovo mesmo de galinha, que é com doze. Tem aquela imitando aquela com ovos de chocolate dentro. É tipo isso. Mas a maioria das vezes é um ovinho de plástico com chocolate em dentro. Ou só ovinho de plástico. Mas tem ovinho de chocolate também, mas é bem difícil de achar. E aí, quando tem ovo de chocolate, a maioria é tipo só metade do ovo, assim. E com alguma coisa dentro. E a maioria também é coelho. Isso. É muito coelho. Ovo de Páscoa é tipo 10%. O resto é coelho, 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 coelho. Tem coelho desse tamanho. Tem coelho de um quilo. Tem coelho assim, tem coelho assim, tem coelho assim. Tem coelho de ponta cabeça. Tem coelho branco. Tem coelho de chato. Tem coelho de paçoca. Tem coelho de tudo quanto é tipo. E cenoura. Então você devia estar fazendo um vídeo assim. Abrindo coelhos da Páscoa. Vocês querem que eu faça um vídeo abrindo coelhos da Páscoa? Gente, tem muito coelho. Vocês vão adorar. E é tipo muito baratinho. Tem coelho até de um dólar. É muito. É muito diferente. E tipo, o ovo da Páscoa não tem nada a ver com coelho. Então quando tem ovo tem tipo um pintinho junto. Tem pintinho. Aqui não tem pintinho de chocolate. Mas tem pintinho de marshmallow. Eu posso mostrar pra vocês também os pintinhos de marshmallow. Tem pintinho de marshmallow. Tem cenoura. Tem os coelhos. Vocês não tem noção. Mas tem muito tipo de coelho. Tem coelho, assim, aqueles coelhinhos bonitinhos. Aí tem aqueles coelhos feios. Ah, é muito engraçado. É muito diferente do Brasil. Sério, é muito diferente. Esse aqui é um dos meus chocolates favoritos. O Risses. E aí aqui a embalagem é aquela mesma coisa. É o plástico. Aqui atrás é a parte que a gente pula. Que é a parte que tem as calorias que a gente esquece. E aqui tem o que vem, ó. Pelo jeito vem esse ovo aqui. Chocolate recheado com... Aqui a gente chama de peanut butter. O que é peanut butter? É pasta de amendoim ou manteiga de amendoim. Que é tipo um creme de paçoca. Tem tipo super gosto de paçoca. Por isso que eu amo. E aí o Risses, ele é tipo uma empadinha de chocolate com recheio de paçoca. Então assim, é maravilhoso. Eu perdi tipo uma explicação e parei e deu certo. Vocês vão entender o que é o Risses. E aí tem o Risses de chocolate branco também. E eu nunca provei. Deve ser muito bom. Porque eu sou a louca do chocolate branco. Então vamos abrir. Esse aqui não tem aquele tiquezinho que nem tem o outro. Será que eu vou ter que abrir no dente? Meu dentista vai me matar. Porque eu adoro abrir as coisas no dente. Ele fala que eu vou abrir duas coisas no dente. Vai ter que ser. Não sei o que eu fazer. Ai, tem uma caneta aqui. Como que ele faz o negócio que não dá pra abrir? Me dei. Thank you. Obrigada. Olha só. Deu certo aqui, ó. Tá tudo... Eu deixei pra você abrir. Tá tudo empenado. Empenado? Nossa. Já deu pra sentir o cheirinho. Acho que eu tô viajando amanhã. Agora deu. Nossa. Olha o tanto de chocolate que veio aqui dentro. Veio um desse. Um ovinho desse que é de chocolate com pasta de amendoim dentro. Esse é igual. Esse aqui é com chocolate branco. Esse também. O que é esse aqui? Ah, é o Risses normal. Ela é tão empadinha que você falou pra eles. Mostra pra eles como que é. Ó, e tem esses três aqui que parece alpino, mas é recheado também com a pasta de amendoim. Deixa eu abrir esse pra vocês e ver como que é. E aqui é amarelo. Nossa, é diferente. Não é igual os demais. É formato de ovo. Que estranho. Mas o gosto é o mesmo. É muito bom. Meu Deus. Tá viajando. Tava nem vontade de mastigar. Vou provar esse branco que eu nunca provei. Não sabia nem que existia. Vamos ver se é branco. Olha que bonitinho. É um ovinho. Quando eu disse que os ovos vêm pela metade, é tipo assim, ó. Vem só um pedacinho. E aqui é reto. Nossa, que diferente. É uma paçoca molhadinha aquilo ali, gente. É melhor que a original. Muito bom. Gente, como que eu faço pra não mastigar? Deixar aqui na boca pra sempre. Obrigado por existir uma coisa tão gostosa. Obrigada, Anika. Obrigada. De muito tempo. De certeza. Vou guardar tudo aqui dentro de pacotinho. Do ovinho. Vamos para o próximo. Esse é verdinho. E eu acho que ele tem as mesmas coisas do primeiro. Talvez não. Pode ser outro tipo de M&M e outro tipo de balinha. Mas vamos ver. Esse aqui tem como abrir. Tá mais fácil. Mas olha que bonitinho. O desenho é tipo de uma cestinha, ó. De piquenique. Tem um desenho aqui. São os mesmos dois. É, mas a gente come também. Ó, eu não tinha visto antes. Mas aqui tem uns sabores, ó. Tem de uva, maçã verde, limão. O que é isso? Vamos ver. Morango e laranja. Tem esses sabores de bala. E são muito gostosos. Se vocês puderem, pronto. Tem na Americana. Esse que eu sei. Tem esse e tem o da embalagem roxa. A embalagem roxa é um pouco mais azul. Mas esse aqui eu acho mais gostoso. Acabaram os seus doces. Mas ele disse que acabou. Opa, já. Só comecei. Já acabou. Mas. Tinha mais ovos desse aqui lá no mercado. Então, se vocês quiserem, eu posso gravar mais vídeos de ovos. Então, deixa like. Se esse vídeo tiver muitos likes. Muitos likes. Eu vou fazer mais vídeos abrindo ovos da Páscoa daqui dos Estados Unidos. Não só ovos da Páscoa, como coelhos da Páscoa, cenouras. Tudo que vende de Páscoa aqui, eu posso abrir pra vocês verem como que é. Vocês verem como que é num país diferente, numa cultura diferente, né? Então, finalizo aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!